E o Santos devolou a melhor contra o Palmeiras no primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Paulista. O Santos venceu o Palmeiras por 1x0 e agora vai jogar por um empate na casa do Palmeiras para se consagrar campeão paulista de 2024. Claro que vai ser jogo totalmente marrento, jogo difícil, que não vai ser fácil para o Santos. Mas também eu garanto, não vai ser fácil para o Palmeiras, pelo estilo e pelo jeito do Carilli montar o time dele, principalmente quando ele tem o resultado para administrar. Foi o caso até que aconteceu no jogo de hoje, depois que o Santos fez 1x0. Mas o bonito mesmo, o legal, além do grande placar que o Santos construiu nesse primeiro jogo, é ver o Neymar na Vila Belmiro e cantando junto com os torcedores e comemorando o gol do Santos. É muito legal, é muito bacana. Volta Neymar, volta logo porque a torcida do Santos está de braços abertos, te esperando para você entrar dentro da Vila Belmiro e fazer tudo aquilo que já fez um dia. O torcedor do Santos está nessa espera e o tempo passa e logo você vai ter a chance de vestir a camisa do Santos outra vez e fazer bonito para os santistas, que tanto te apoiou e tanto gritou gols seu um dia na sua carreira. Olha, é aquele placar como eu falei durante a semana inteira, é jogo difícil, é jogo difícil. Lembra quando eu disse aqui, quando você faz apostas, você faz essas apostas que tem por aí, você vai lá e faz o placar mínimo, joga o placar mínimo, porque são resultados de Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras é jogo sempre difícil. Foi assim os três últimos campeonatos que Santos e Palmeiras disputaram, dois nos pênaltis e um que foi aquela tragédia da Libertadores, que até hoje nós não engole aquilo que aconteceu naquele jogo. Mas é coisa que ficou para trás e nós estamos mirando agora para o futuro e quem sabe que o futuro seja diferente daquilo que aconteceu aí para trás. Já que o Santos abriu essa vantagem contra o Palmeiras nesse primeiro jogo e quem sabe aí lá no Allianz Parque o Santos pode sim segurar o Palmeiras e aí levantar o título e comemorar o título lá no campo dos caras. Seria maravilhoso para o Santos, para um time que vive em reconstrução, um time que está depois de tanto sofrer ultimamente na mão de dirigentes incompetentes e agora estamos aí vivendo uma nova fase. Vamos torcer muito e seria muito bom para o futebol paulista o Santos voltar a ser campeão paulista. Seria muito legal para o futebol paulista. Talvez um título até mais importante do que para o Palmeiras, porque o Palmeiras já vem ganhando, vem ganhando e o Santos que não ganha desde lá de 2016. Talvez seria um resultado interessante para o Santos nessa nova reconstrução do Santos. E que reconstrução, hein? Iniciou o ano desacreditado. Até esses dias atrás aí a gente ouvia a imprensa, a imprensa grandona falando baboseira do Santos. Até esses dias, até 15 dias atrás a gente ouvia esses caras. Agora estão tudo aí, estão tudo aí depois da casa pintada, estão tudo aí querendo ser bonitinho e ficar falando. Sabe? É umas coisas que a gente tem que esquecer. Olha, quando falo isso aí, não é porque eu fico lá na televisão, porque isso aí eu parei com isso. Às vezes a televisão está ligada lá e entra falando lá e você de repente muitas vezes está ali interdito e quando vai estar falando você presta atenção no que está falando. Porque eu quando quero ouvir falar mesmo do Santos, eu ponho aí nos canais aí que falam do Santos aí, tantos canais aí que falam do Santos aí, ilegal, que faz programação do Santos. Eu gosto, apesar de eu fazer aqui, mas eu ouço o pessoal falando, claro que a gente ouve. Olha, vou falar aqui, para mim, as notas dos jogos. Mas eu vou falar, a televisão deu o Otero como o melhor em campo. Quase foi o Guilherme, mas para mim, eu vou dizer uma coisa, para mim, o melhor jogador em campo do Santos ou no jogo, para mim, foi o João Paulo. Foi o João Paulo, não que o João Paulo foi tão exigido direto, direto, mas ele fez duas, três defesas ali que foi muito importante. Aquela primeira lá do Flaco Lopes, que ele saiu do gol e abafou o Flaco. E depois, principalmente, aquele biquinho do Rony, que ele é acostumado a fazer aquilo lá, em uma defesa espetacular do João Paulo. E depois, teve a outra defesa lá pela direita, que o rapaz entrou chutando e ele abafou também. Mas teve aquela bola que bateu na perna do Felipe Jonathan e quase aquela bola entra. Me lembrou, parece que foi um gol contra o Fortaleza no rebaixamento. Foi isso que teve aquela bola que bateu no zagueiro do Santos e entrou para o gol. Acho que alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Quase foi a mesma coisa. Para mim, o João Paulo hoje foi nota oito. O João Paulo, para mim, ele evitou o Palmeiras empatar o jogo, principalmente na bola do Rony, que aquela bola lá é bola que o atacante gosta. Ele só dá cruz e ele dá aquele biquinho junto com o zagueiro ali e a bola vai parar no fundo do gol. E aquela bola rasteirinha. Para mim, o João Paulo é nota oito. Para mim, o JP Sherman, muito bem. O menino entrou com a personalidade, para mim, um seis e meio para o JP Sherman. Mas, para mim, um sete e meio para o Gil e para o Joaquim. Fizeram uma partida espetacular também. E o Felipe Jonathan, uma nota seis para o Felipe Jonathan. O meio campo, o Schmidt, para mim, uma nota seis e meio. Para mim, o Pituca, uma nota sete e meio. Para mim, o Pituca, uma nota sete e meio. O Juliano, uma nota seis e meio. Depois tivemos o Otero, que fez o gol. Uma nota sete e meio, fez o gol. É o tipo do atacante que não fica parado para esperar a bola vir nele. Ele se antecipou ao zagueiro. O zagueiro não viu nem ele passando. Quando ele viu, a bola já estava no fundo do gol. É aquilo que eu falo. Às vezes tem atacante que fica parado esperando a bola. O atacante tem que se mexer dentro da área, tem que ir de encontro com a bola. Ele tem que procurar testar indo de encontro com a bola. Que aí ele pode, independente do tamanho dele, como eu falei para o Néo. Independente do tamanho, se o atacante se mexe muito dentro da área, ele tem a possibilidade, sim, de fazer gols. Por isso que a gente, muitas vezes, vê os baixinhos fazendo gols de cabeça. O Furt foi infeliz, saiu machucado. Vamos ver se ele vai ter condições para o próximo jogo lá no Allianz. Uma nota seis para o Furt. Mas o Guilherme também, para mim, uma nota sete e meio. A mesma nota do Otero, porque, para mim, foi muito importante no jogo o Guilherme. Depois entrou o Aderlan. Uma nota cinco e meio para o Aderlan. O Aderlan, antes do Aderlan entrar, eu falei para o Néo. Do Aderlan e o Rincón, falei para o Néo. Falei que está na hora do Carilli vir com o Rincón e o Aderlan. Eram uns dois minutos, mais ou menos. Daqui a pouquinho, os dois se aquecendo para entrar em campo. Porque, não é que a gente entende, mas você via que era um momento da experiência ali para o Santos. E o Rincón e o Aderlan, dois jogadores mais cascudos, que foi muito interessante a entrada deles ali. Para mim, o Rincón também, uma nota seis para o Rincón, o Cazares que está devendo. O Cazares está devendo, para mim, uma nota quatro para o Cazares. Não foi bem. E o Pedrinho, uma nota seis, entrou, teve um contra-ataque lá. Talvez, se ele tivesse tentado dar o libre no zagueiro, fazer uma jogada diferente, talvez ele teria levado mais sorte. E, para mim, o Mentirinha. Mentirinha. Olha, quando é que o Morelos vai jogar futebol? Quando é que o Morelos vai entrar e vai fazer a diferença no Santos? Para mim, é uma mentirinha que entrou em campo outra vez e não está se apresentando à altura dos seus companheiros ali no Santos. Não sei se está comendo muita picanha, não sei. Mas ele tem que pôr na cabeça dele que ele tem que jogar bola. E o Fábio Carilli, para mim, uma nota oito. Montou o Santos de acordo para o jogo hoje e espero que ele seja perfeito também lá no Allianz Parque. Para mim, uma vitória merecida do Santos, apesar do Palmeiras, no segundo tempo, ter dado aquele um pouco de sufoco no Santos. Mas a gente até entende que o Santos já estava ganhando o jogo de 1 a 0. Era melhor segurar do que arriscar tudo. Para mim, uma boa partida do Santos. E agora vamos lá para o Allianz Parque, quem sabe, fazer a grande diferença e levantar o caneco lá em São Paulo. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.